Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 772 do STJ. Antes de começar aquele convite de sempre, não deixe de se inscrever no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Nos segue no Instagram, arroba legislação integrada, onde todo dia tem novidade. E é lá também que você vai ficar sabendo do lançamento do nosso novo curso Mapa do Aprovado, que vai te dar um mapa da tua aprovação com técnicas de estudo que vão mudar a tua forma de estudar, vão te dar dinamicidade e vão te dar foco, organização e estratégia. Então é aquilo que você precisa. Então nos segue no Instagram para ser o primeiro a ficar sabendo e aproveitar uma super oferta de lançamento. Acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br, lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de legislação e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje é um recurso repetitivo e o destaque foi inserido no Código Tributário Nacional e ficou da seguinte forma. Em adequação da jurisprudência do STJ ao que foi julgado pelo STF no tema 962 da repercussão geral, modifica-se a tese referente ao tema 505 do STJ para afastar a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido sobre a taxa Selic, quando aplicado a repetição de indébito tributário, preservando-se a tese referente ao tema 504 do STJ e as demais teses aprovadas no tema 878 do STJ, reconhecendo a modulação dos efeitos estabelecidos no embargo de declaração no RE 1.063.187 de Santa Catarina pelo STF. Vamos lá, né, gente? Vamos aqui entender o que foi decidido. Então, vamos lá. O STJ fixou anteriormente a tese repetitiva tema 505 e o texto dessa tese era da seguinte forma. Quanto aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa. Então, a tese, a princípio, ficou dessa forma. Só que aí acontece que o STF decidiu de forma diferente, inclusive com tese vinculante também. Foi a tese de repercussão geral tema 962. Então, veja só, um indivíduo recebeu de volta algum valor que ele pagou de tributo a mais. Quando ele recebeu de volta, ele recebeu esse valor atualizado pela SELIC. E essa SELIC vai representar o quê? Vai representar tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios. E aí, em cima dessa atualização, desse valor a mais decorrente da SELIC, vai pagar IRPJ e CSLL? O STF entendeu que não. E aí foi necessário que o STJ readequasse essa tese repetitiva, o tema 505, que agora tem o seguinte texto. Como é que ficou essa questão da modulação? Em síntese, ficou assim, a Fazenda Nacional não vai mais poder cobrar o Imposto de Renda e a CSLL. Incidente sobre o juro SELIC na repetição de débito tributário. Então, daqui para frente não pode cobrar. Quem não pagou, não vai mais precisar pagar. Não pagou também para trás, não vai mais precisar pagar e não vai mais poder ser cobrado. Quem já pagou e tem novas ações ajuizadas depois de 17 de novembro de 2021, que foi a data da tese, não vai mais poder receber. Então, não tem mais como ajuizar. E quem já tinha ajuizado antes de fixar a tese, aí essa pessoa, se já pagou, tem direito a receber de volta. Então, teve essa modulação de efeito. Em resumo, a Fazenda não pode mais cobrar daqui para frente. Quem não pagou, não paga mais. Quem já tinha ação, recebe de volta. E quem ajuizou a ação depois da fixação da tese, aí perdeu, já não vai mais ser beneficiado. E aí, outro ponto importante é que outras teses repetitivas do STJ se mantiveram hígidas. Então, o tema repetitivo 504 continua hígido. Essa tese diz que os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam a tributação do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido. Então, basicamente, juros incidentes na devolução do depósito judicial, esse daí tem natureza remuneratória. E aí, como tem natureza remuneratória, sofre tributação de Imposto de Renda e contribuição social sobre lucro líquido. Então, aqui temos uma diferenciação desses juros. Primeiro, aquele decorrente de devolução de depósito judicial. E, de outro lado, aquele decorrente de repetição de débito tributário. E aí, a tese repetitiva, tema 878, também permanece hígida e também traz alguns pontos, também traz algumas outras situações. Vamos lá. 1. Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda. Então, regra geral, mesmo sendo juros de mora, vai incidir em imposto de renda porque tem natureza de lucros cessantes. 2. Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam a regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes. Então, juros de mora decorrente de atraso de verba alimentar é dano emergente e como dano emergente e como tal não vai incidir em Imposto de Renda. 3. Escapam a regra geral da incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do Imposto de Renda. Então, se até o principal não está sujeito à incidência de Imposto de Renda, quem dirá os juros de mora? Próximo julgado do dia inserido na Lei nº 8.212, de 91, Lei das Normas Gerais sobre a Seguridade Social, e é uma tese repetitiva, tema 1164, que ficou da seguinte forma. Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre auxílio alimentação pago em pecúnia. Qual é essa contribuição social? Está lá no artigo 22, inciso 1. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social prevista no disposto do artigo 23 é de, inciso 1, 20% sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título, e aí segue o dispositivo que é bem grande. E aí vem a pergunta, é o valor da remuneração, a base de cálculo é 20% em cima dessa base de cálculo que o empregador precisa pagar. Mas nessa base de cálculo entra o auxílio alimentação, então o auxílio alimentação vai ser considerado remuneração para efeito de incidência da contribuição da empresa, e aí existe uma diferenciação. Se esse auxílio alimentação for pago em dinheiro, então sim, vai incidir a contribuição para custeio da proibidência social. Quando é que não vai incidir? Quando não for pago em dinheiro. Por que que quando for pago em dinheiro incide? Porque, inclusive, tem um tema de repercussão geral, é o tema 20 do STF. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado, que é anteriores ou posteriores, a emenda constitucional número 20. Então se trata ali de um ganho habitual, essa verba, ela por ser em pecúnia, por ser em dinheiro, ela acaba incidindo, acaba sendo parte da remuneração, melhor dizendo, então incide aí perfeitamente a contribuição. Porque acaba que tem aqui os dois requisitos, quais são a habitualidade e caráter salarial, os dois estão presentes. Mas quando que não incide? Quando não é dado em dinheiro. Quando não é dado em dinheiro. E aí precisa entregar uma cesta básica, por exemplo, professor, precisa entregar o alimento, a quentinha? Não. Pode ser, por exemplo, aquele tal do ticket alimentação. No caso lá do ticket alimentação, e aqui no finalzinho da decisão ainda até traz que esses cartões pré-pagos que são restritos a determinados locais onde são locais credenciados, como supermercados, restaurantes, padarias. E ele traz exemplos de marca, ticket, alelo, VR, benefícios e etc. Esses daí não são considerados pecúnia. E como não são considerados pecúnia, então em relação a esses, não haverá incidência da contribuição patronal. Próximo julgado do dia da segunda sessão do STJ, e foi inserido no Código Civil, tem dois destaques que ficaram da seguinte forma. É de 10 anos, o prazo prescricional aplicável, a pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. Segundo destaque, o termo a qual do prazo prescricional da pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que a confirma, pois esse é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, em que não mais será possível a reversão do arresto que revogou a decisão precária. Vamos lá, gente. Imaginem um caso concreto em que a Maria propôs uma ação contra uma fundação de previdência social afirmando que ela tinha direito ao pagamento de uma complementação de sua aposentadoria. E aí a Maria obteve a decisão liminar que determinou o pagamento dessa complementação. Mas ao fim da ação o pedido foi julgado em procedente, a liminar foi cassada e aí o que acontece? Maria fatalmente vai ter que devolver aquilo que recebeu a mais durante todo o período que a liminar ficou vigente. E aí vem a pergunta, qual é, primeiro, qual é o termo inicial para requerer de volta esse valor, termo inicial da prescrição, né? Para a fundação de previdência social pedir de volta esse dinheiro. O termo inicial é o trânsito em julgado da ação. Então só depois do trânsito em julgado que vai iniciar esse prazo prescricional. Que é de quanto? Gente, a STJ entendeu que é de 10 anos. Por quê? Porque na falta de um prazo específico fixado em lei vai ser sempre de 10 anos. É o que diz o artigo 205 do Código Civil. E por que que não há aqui um prazo específico? Porque primeiro se entendeu que não é enriquecimento sem causa. Então não sendo enriquecimento sem causa não é possível aplicar o prazo prescricional de 3 anos. Segundo ponto, não se trata aqui de um pedido de reparação civil, porque se fosse reparação civil também era 3 anos. Mas aqui é um simples pedido de restituição. Então sendo simples pedido de restituição, não existe na lei nenhuma previsão específica, nem no Código Civil, nem em nenhuma outra lei. Então se aplica aqui esse prazo de 10 anos para a prescrição. Próximo julgado do dia é da terceira sessão do STJ e foi inserido no Código de Processo Penal. O destaque da seguinte forma, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente podem ser reexaminados se evidenciado previamente o cabimento do pedido revisional. O que é a revisão criminal, gente? É uma ação que permite que uma decisão penal já transitada e julgada seja revisada por um tribunal competente para corrigir eventual erro, eventual falha, quando é que é possível em situações bem específicas, né? Está lá no artigo 621 do Código de Processo Penal as hipóteses. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então, veja só, né? É uma hipótese aqui bem restritiva. São hipóteses bem restritivas. Até porque você está falando aqui de derrubar o trânsito em julgado de uma ação para rever essa pena, para rever essa condenação, etc. Então, situações muito específicas. É aquela decisão que é contra o texto expresso da lei, é aquela decisão que é totalmente dissociada do que está nos autos, aquela que se funda em depoimentos, exames ou documentos, que é comprovadamente falso, ou então quando após, né? Após a sentença você descobre uma nova prova que vai trazer a inocência do condenado ou uma nova circunstância que vai permitir uma diminuição da pena. Então, são casos bem específicos. Só que nesse caso concreto específico, o indivíduo não demonstrou nenhuma dessas hipóteses. Ele simplesmente pediu que a pena base na sua segunda fase da dosimetria fosse reduzida. Porque ele afirmou que no momento de aplicar a agravante da reincidência, essa aplicação foi desproporcional. Ele trouxe alguma prova nova? Ele trouxe alguma circunstância nova? Não, ele não trouxe. Ele só alegou que houve uma aplicação desproporcional da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. E aí, é possível reavaliar exclusivamente isso em uma revisão criminal? Não, né? Não, porque isso não é uma hipótese de cabimento da revisão criminal. Então, para que você consiga debater questões acerca de dosimetria da pena numa revisão criminal, primeiro você tem que demonstrar o cabimento da revisão criminal naquele caso concreto. Se você não conseguiu nem fazer isso, você não tem como avançar em qualquer discussão. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na lei 9985 de 2000, que é a lei que trata sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, destaque da seguinte forma, a transformação da área loteada por pousada no Parque Nacional de Iriquacuara se deu por desapropriação e gera o dever do Estado de indenizar a proprietária do imóvel. Gente, aqui um caso bem específico, trata lá do Parque Nacional de Iriquacuara, que é uma área de prelevação permanente e que quando ela foi criada foi necessário desapropriar algumas propriedades privadas, loteamentos dentre eles e aqui nesse caso concreto específico foi um loteamento que foi desapropriado e que naquela oportunidade a administração pública não indenizou e não indenizou sobre o argumento de que não havia uma desapropriação propriamente dita e que não haveria um esgotamento econômico daquele empreendimento, porque dentro da lei que criou essa área de prelevação permanente ainda seria possível a exploração econômica do loteamento desde que na área do turismo ecológico, então ainda seria possível alguma atividade econômica com a utilização desse loteamento. STJ não entendeu dessa forma, entendeu que na verdade a indenização seria sim devida, porque o que ocorreu ali naquela hipótese foi uma verdadeira desapropriação. Próximo julgado do dia da segunda turma da STJ foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, em respeito ao princípio da não surpresa, é vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. Gente, aqui esse julgado foi inserido no artigo 10, que é aquele artigo que diz que o juiz não pode decidir em grau de jurisdição algum com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, aqui existe a vedação da tese surpresa e nesse caso concreto específico havia uma discussão e só na sustentação oral na segunda instância é que foi alegada a tese de que uma determinada lei municipal acabou por fazer ali naquele caso concreto por ocasionar melhor dizendo naquele caso concreto uma desapropriação direta do bem e aí com base nessa tese que foi levantada pela primeira vez só na sustentação oral no segundo grau de jurisdição foi que o tribunal decidiu favoravelmente sendo que em nenhum momento do processo essa tese foi debatida então não houve oportunidade por exemplo do poder público se manifestar acerca da existência ou não da desapropriação direta em virtude dessa lei municipal e aí o julgamento é válido? não o julgamento não é válido porque acabou existindo aqui uma decisão surpresa com base em um argumento que não foi debatido que não foi testado sobre o viés do contraditório da ampla defesa próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma é ônus do credor não admitido no inventário o ajuizamento da ação de conhecimento não competindo ao juiz a conversão do pedido de habilitação de crédito em ação de cobrança em substituição às partes então vamos lá como é que funciona aqui a habilitação do crédito no inventário gente o juízo do inventário é um juízo universal bem parecido com o que acontece lá na falência por exemplo é um juízo universal então se um determinado indivíduo é credor do falecido ele vai habilitar o crédito e aí a partir do momento que ele habilita o crédito duas situações podem acontecer a primeira é aquela situação em que as partes concordam as partes melhor dizendo os herdeiros concordam com o pedido e aí esse crédito é habilitado normalmente e aí dentro do inventário vai haver a reserva de bens dinheiros etc suficientes para o pagamento naquele momento em que for devido mas aí é necessário de fato que haja uma concordância em relação a esse crédito já se houver uma impugnação de algum dos herdeiros aí a situação é totalmente diferente porque não é o juízo da sucessão que vai decidir sobre questões relacionadas a isso vai ser necessário buscar as vias ordinárias então por exemplo o indivíduo vai ter que entrar com a ação monitória vai ter que entrar com a ação de cobrança etc e aí existe um ponto que é muito importante o juiz até de ofício mesmo ele pode tomar algumas medidas com o objetivo de tutelar esse direito então por exemplo veio o pedido de habilitação esse pedido foi impugnado o juiz ele pode até de ofício determinar que parte do patrimônio fique congelada por exemplo com o objetivo de posteriormente solver esse crédito ok ele pode fazer isso mas no caso concreto o juiz foi além ele simplesmente determinou que esse pedido de habilitação de crédito fosse convertido em uma ação de cobrança e aí isso é possível não né gente pelo amor de Deus isso não é possível isso aí viola o próprio princípio da inércia o judiciário tem que esperar que a parte haja e gente tem até uma previsão legal lá no artigo 668 inciso 1 de que a ação tem que ser proposta no prazo de 30 dias especialmente quando houver alguma tutela provisória ou algo do tipo então imagina por exemplo que o juiz de ofício mesmo ou a pedido da parte que tentou habilitar o crédito determinou que determinado patrimônio ficasse congelado com o objetivo de futuramente solver essa dívida essa ação de cobrança respectiva vai ter que ser proposta em 30 dias porque se não for aí essa tutela que foi deferida pelo juiz ela deixará de ter valor tá na lei artigo 668 inciso 1 mas o juiz não pode simplesmente de ofício converter a habilitação em ação de cobrança de forma alguma essa iniciativa tem que ser do credor o próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido no código civil e é um destaque muito importante porque causou uma certa confusão muita gente estendeu um pouco errado o que aconteceu e o destaque ficou da seguinte forma os efeitos da modificação do regime da separação total para o da comunhão universal de bens na constância do casamento retroagem a data do matrimônio ou seja uma eficácia ex tunc vamos lá primeiro ponto é possível a modificação do regime de bens na constância do casamento é possível tá lá no 1639 parágrafo segundo do código civil é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial impedido motivado de ambos os cônjuges apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros ou seja é possível mas tem que ser por meio de ação judicial conjunta e tem que demonstrar de uma forma clara quais são as razões e tem-se que demonstrar acima de tudo que não vai se utilizar essa modificação do regime de bens para fraudar credores por exemplo fraudar direitos de terceiros então sim perfeitamente possível essa modificação do regime de bens mas com essas ressalvas certo o casal resolveu já na constância do casamento modificar o regime de bens qual é a eficácia dessa modificação em regra eficácia ex nunca eficácia daqui para frente existem decisões da quarta turma do STJ inclusive nesse sentido mas professor o STJ não mudou a posição inclusive a quarta turma porque eu vi em vários instagrams de concurso eu vi em vários lugares que o STJ mudou de posição não foi não não gente não teve mudança de posição o que que acontece o que acontece é que nesse caso específico nesse caso específico o regime foi modificado para a comunhão universal de bens e gente na comunhão universal de bens todos os bens do indivíduo se comunicam tendo eles sido adquiridos antes ou durante o casamento não importa é universal então se o novo regime é o da comunhão universal de bens não faz nem muito sentido você falar se retroage se não retroage porque todos os bens dali pra frente vão ser comuns e é por isso que o STJ disse que olha no caso da modificação do regime para o da comunhão universal na constância do casamento essa modificação retroage a data do matrimônio então tem eficácia ex nunc por quê? porque na comunhão universal de bens todos os bens se comunicam independentemente da época que eles foram adquiridos então não há uma superação de entendimento na quarta turma aquelas decisões anteriores que afirmam que em regra a eficácia ex nunc continuam valendo inclusive isso ficou textualmente consignado aqui na decisão mas nesse caso concreto específico haverá sim uma retroatividade até porque na comunhão universal de bens todos os bens se comunicam independentemente da época em que foram adquiridos próximos julgados do dia da quinta turma do STJ foi inserido no código de processo penal e o destaque ficou da seguinte forma nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito por emedácio ou mutácio libele uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o acordo de não perseguição penal torna-se cabível o instituto negocial então vamos lá gente acordo de não perseguição penal está previsto lá no artigo 28A do código de processo penal foi uma inovação do tal do pacote anticrime mal apelidado pacote anticrime e ele é cabível quando não é o caso de arquivamento e o investigado confessou de forma formal e circunstanciada a prática da infração penal quanto a isso especialmente quem estudei para a defensoria pública lembrar de sempre fazer uma crítica alegar a inconstitucionalidade dessa previsão e etc vamos lá então tem que ter a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal o crime tem que ter sido sem violência ou grave ameaça a pena mínima deve ser inferior a 4 anos e o acordo deve ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime e aí quando se faz esse acordo aqui tem um poderar poderá o ministério público oferecer propor acordo de não perseguição penal e aí haverão condições cumulativas ou alternativas o artigo 28A prevê todas essas condições em que momento deve ser oferecido esse acordo de não perseguição penal antes de oferecer a denúncia então antes de oferecer a denúncia o promotor de justiça primeiro oferece o acordo de não perseguição penal quando for o caso só que nesse caso concreto o indivíduo ele estava sendo denunciado por 7 crimes de falsidade ideológica em concurso material então 7 crimes de falsidade ideológica em concurso material a pena mínima era superior a 4 anos em razão desse concurso material de crimes e se entendeu então que não era possível oferecer a NPP acontece que posteriormente já no decorrer da ação se entendeu que não havia um concurso material mas sim uma continuidade delitiva então ao invés de somar as penas como seria em um concurso material só haveria aqui uma exasperação da pena e aí a partir desse momento acabou se verificando que havia o requisito objetivo da pena mínima inferior a 4 anos previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal só que não foi antes do recebimento da denúncia foi lá na frente lá na frente já no decorrer do processo se percebeu essas circunstâncias se percebeu que na verdade não existia um concurso material mas a continuidade delitiva e aí vem a pergunta nessa altura da vida nessa altura do processo faz sentido ainda o oferecimento da ANPP STJ entendeu que sim e trouxe aqui uma tese bem ampla uma tese bem ampla no sentido de que quando houver uma modificação do quadro fático jurídico e aí tanto faz o motivo pode ser desclassificação do delito emendá-se o libele mutá-se o libele etc qualquer circunstância em que no decorrer do processo se verificou que agora o requisito objetivo para o oferecimento da ANPP está presente ainda que lá no passado lá no oferecimento da denúncia isso não foi vislumbrado pelo promotor de justiça mas havendo uma modificação posterior do quadro fático jurídico é sim possível e necessário o oferecimento do acordo de não perseguição penal desde que é claro se verifique que todos os requisitos estão presentes agora gente um ponto que é muito importante se os requisitos objetivos estão presentes o promotor tem a obrigação de pelo menos informar porque que ele não está oferecendo então ele tem que pelo menos dizer olha está presente a pena mínima houve aqui a confissão formal houve aqui a prática de um crime sem violência ou grave ameaça mas eu não vou oferecer porque não é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime ok mas ele tem que fundamentar ele não pode simplesmente ignorar ele precisa fundamentar e aqui eu só vou trazer mais um ponto porque é muito muito importante o último detalhe aqui não tem muito a ver com julgado mas sempre que eu falo de ANPP é muito importante trazer isso porque é fundamental a questão da confissão formal e circunstanciada até hoje o STF não entendeu pela inconstitucionalidade dessa exigência ok mas os tribunais superiores já entenderam que a simples ausência dessa confissão na investigação no inquérito não é suficiente para a ausência da proposta do acordo de não perseguição penal porque que não é suficiente porque a qualquer momento o indivíduo pode confessar então a simples ausência de confissão não é suficiente para que não seja ofertado esse acordo de não perseguição penal oferta-se só que a feitura final desse acordo vai estar condicionada a confissão ok eu acho que isso é inconstitucional eu acho eu acho que isso ainda vai chegar ao STF em algum momento vai se reconhecer a inconstitucionalidade disso ok mas mesmo enquanto isso já existe essa posição de que é necessário ofertar o acordo para fechar o acordo precisa da confissão mas para ofertar não para ofertar precisa ofertar antes e aí dá-se a esse indivíduo normalmente ainda investigado ainda não é um réu nesse momento via de regra dá-se a ele a oportunidade de confessar último julgado do dia da sexta turma do STJ e foi inserido no código penal o destaque da seguinte forma o delito de registro não autorizado da intimidade sexual artigo 216b do código penal possui natureza de ação penal pública incondicionada que delito é esse está lá no artigo 216b é uma inovação razoavelmente recente eu acho que foi a lei está aqui 13772 de 2018 e ela criou um novo capítulo no código penal é o capítulo 1a que trata da exposição da intimidade sexual e lá está esse crime registro não autorizado da intimidade sexual vamos lá artigo 216b produzir fotografar filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes tem aqui uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa é uma pena bem branda né bem branda parágrafo único na mesma pena incorre quem realiza montagem ou fotografia vídeo áudio ou qualquer outro registro com fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo então mesmo aquela pessoa que faz ali uma montagem de uma fotografia de um vídeo áudio enfim qualquer meio inserindo outra pessoa em uma cena de caráter libidinoso sexual também comete igualmente esse crime qual é o debate aqui o debate é que antigamente os crimes contra a dignidade sexual em geral eram de ação penal pública condicionada representação mas lá em 2018 veio a lei 13.718 e ela alterou a ação penal desses crimes que passaram a ser de ação penal pública incondicionada isso se deu através de uma alteração do artigo 225 do código penal que disse que os capítulos 1 e 2 do título que trata sobre crimes sexuais os crimes ali previstos nesse capítulo 1 e 2 seriam agora de ação penal pública incondicionada acontece que pouco depois veio a lei 13.772 e trouxe esse crime de exposição da intimidade sexual no capítulo 1 a criou um novo capítulo e não houve alteração lá do artigo 225 para também incluir esse capítulo 1 a e aí o que que a defesa disse a defesa disse olha não consta o capítulo 1 a lá no artigo 225 então por conta disso esse crime que está nesse novo capítulo criado ele deve ser de ação penal pública condicionada representação e não de ação penal pública incondicionada e aí faz sentido a tese não a tese não faz sentido por quê porque a regra gente é a ação penal pública incondicionada se não existir um dispositivo na lei que diga que aquele crime é de ação penal pública condicionada de ação penal privada etc esse crime será de que de ação penal pública incondicionada então excelente crime de ação penal pública incondicionada por quê porque o silêncio aqui da lei não faz com que ele passe a ser de ação penal condicionada mas sim ele entra na regra que é ação penal ok então meus amigos por hoje foi isso agradeço a vocês que eu viro até o final fica aquele convite de sempre acesse legislação integrada .com.br vem fazer parte do clube da lei nosso clube de membros que vai te dar acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura e segue também a gente nas redes sociais para ser o primeiro a ficar sabendo sobre o mapa do aprovado esse curso fantástico que vai te ajudar agora em todas as etapas do teu estudo e que eu tenho certeza que nós temos muito a contribuir por hoje é isso eu aguardo você no nosso próximo podcast até lá